No ano 2000, o SIC, Salão de Iniciação Científica da URGS, realizava sua 12ª edição e o então estudante de filosofia Rafael Zilig recebia o prêmio Jovem Pesquisador. Atualmente, ele é professor da URGS e, no programa de hoje, fala sobre sua experiência com a Iniciação Científica. Durante boa parte da minha graduação, eu estive vinculado à Iniciação Científica. Foi uma parte essencial da minha formação, eu diria hoje. Foi de fato onde eu aprendi pesquisa e onde me preparei para a pós-graduação depois. Foi também um momento de laboratório, salão, para coisas que depois se tornaram muito importantes na carreira do pesquisador em filosofia, que são os colóquios, os debates, os momentos de interlocução pública. Então, o Salão de Iniciação Científica, para mim, durante minha formação como pesquisador na graduação, foi um complemento da formação que eu recebia da orientação direta do professor, do orientador, nas reuniões de orientação. Para a formação de pesquisadores e para a formação dos futuros pós-graduandos, dos mestres e doutores que nós teremos daqui a alguns anos, a Iniciação Científica, a base de onde vão sair os mestres, doutores e os futuros pesquisadores. Então, a Iniciação Científica é algo pelo qual nós temos que lutar. A manutenção da Iniciação Científica e das condições de trabalho, de bolsas, de bibliotecas, de recursos de pesquisa, para que a gente possa assegurar a continuidade desse trabalho para os anos futuros. Eu revejo aquelas dificuldades que eu tinha, refletidas nos alunos com os quais eu trabalho hoje e, inclusive, eu encontro nas respostas que eu recebia do meu orientador na época, o professor Paulo Faria, eu encontro recursos para lidar com as dificuldades que os alunos me apresentam hoje, porque eu noto que elas são parecidas com as que eu tinha e eu busco nas lembranças do contato com o meu orientador da época, o modo de lidar com essas dificuldades. Eu fiz Iniciação Científica e a Iniciação Científica, para mim, foi mais do que qualquer coisa onde eu obtive a minha formação de pesquisador.